Boa noite, em primeiro lugar queria agradecer à Barraca por nos receber novamente, já há muito tempo que não fazíamos aqui uma festa e desta vez teria mesmo que ser aqui e agradecer a presença de todos. Mais uma vez, em 2011 nós lançámos o Retorno, o primeiro livro de ficção da Dulce, num hotel, não foi? Muito fuleiro mesmo, uma coisa muito fuleira num terraço de um hotel e de farro nós sentimos, eu pelo menos não era, mas eu sinto melhor aqui, acho que a Barraca tem mais a ver com a Barraca. a tinta da China do que o terraço do hotel. Eu queria agradecer a estas duas grandes atrizes portuguesas, a Isabela Abreu e a Mónica Callen, de quem eu sou fã e portanto, e temos o privilégio de estarem hoje aqui a ler parte da Eliette. Eliette, que é para mim um bocadinho complicado de falar da Eliette porque eu sou muito próxima dela, foi uma, é uma personagem, de facto para mim é uma personagem, tornou-se uma pessoa com quem eu tive várias conversas, tem normalmente várias conversas com a Dulce ao longo deste processo de trabalho, como sendo uma pessoa e dizemos, mas ela faz isto? Não, mas quando ela fez isto, porquê que fez? Para além da identificação, que eu acho que todos nós, pelo menos desta geração, temos com ela, perturbou-me muito, é um livro que de facto, quem gostou muito do retorno e considera que a Dulce é uma grande escritora, eu acho que ela de facto na Eliette se superou e portanto, claro que eu sou parcial, sou editora, sou muito amiga dela, sou fã dela, mas de facto eu estou a dizer a verdade e portanto aquilo que eu quero dizer é agradecer muito à Dulce a confiança, porque para uma editora com a estrutura da Tinta da China, editar uma autora do calibre da Dulce Maria Cardoso é de facto uma grande responsabilidade e eu sinto uma grande honra e sinto muito esse peso e portanto, em primeiro lugar eu queria agradecer à Dulce a confiança que me tem depositado, não só a mim, mas na minha equipa, somos poucas boas, com exceção do Pedrinho, coitadinho, que leva sempre, mas que todas somos fãs da Dulce, eu acho que o Pedro também é, e portanto é um grande prazer e é uma grande alegria de facto ter conseguido, ter conseguido publicar a Eliette e estar aqui ao lado da Dulce, da Isabela e da Mónica. Eu agora vou passar a palavra às artistas que vão fazer algumas leituras, não é isso? Sim. Muito obrigada. 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 Obrigada.